Dia 6 de outubro é uma data onde é comemorado o dia do prefeito. Por causa disso, nossa equipe se encontra aqui em frente à Prefeitura de Canindé, mais especificamente o Palácio Prefeito Joaquim Magalhães Filho, para falar um pouco pra você a respeito dessa curiosa data. Eu falo data curiosa porque o dia do prefeito é comemorado em duas datas diferentes do ano. Dia 6 de outubro, hoje, e também dia 11 de abril. Agora, por que essa data é comemorada em dois dias separados no mesmo ano? A resposta é bem simples. O dia 11 de abril faz referência ao dia em que o cargo de prefeito foi implementado no Brasil. Faz alusão ao dia 11 de abril de 1985, por meio da Lei 18, onde, então, a Assembleia Provincial Paulista instituiu o primeiro cargo de prefeito no Brasil. O dia 6 de outubro em si já faz referência à função pública em si do prefeito. É um dia que faz alusão à função de prefeito. Já o dia 11 faz referência à primeira vez em que foi implementado o cargo de prefeito aqui no nosso país. Claro que acaba causando um pouquinho de confusão. Não vou mentir, até mesmo a nossa equipe, enquanto apurava mais informações para essa matéria. Acabou se confundindo um pouquinho, não sabendo qual que era o dia correto, mas, após algumas apurações, nós constatamos que, de fato, sim, são dois dias em que são comemoradas duas datas em que comemoram o dia do prefeito. Tanto no dia 11 de abril, como também no dia 6 de outubro, hoje. No caso, o dia de hoje faz referência à função pública em si. A função do gestor municipal, que, em um período de quatro anos, é responsável por representar o maior patamar do executivo a nível de município. E a gente traz para você, é claro, essa informação também deixando assim um registro desta data que faz referência à função de prefeito. As imagens são de Camila Dias. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.